Você deve conhecer ou já ouviu falar da Praça Paraguaia de Dourados. Ela foi criada para homenagear a comunidade de imigrantes paraguais, que já somam mais de 15 mil famílias. A cultura culinária paraguaia já está inserida em nossa sociedade. Quem não gosta de uma chipa, de uma sopa paraguaia, de um bom tererê gelado? A Praça Paraguaia foi inaugurada em 1999 pelo prefeito Braz Mello e teve a presença histórica do presidente do Paraguai, Juan Carlos, que trouxe consigo uma imagem que representa a fé católica paraguaia da Virgem de Cacupé e também uma bandeira do Paraguai. Essa Virgem foi quebrada por um jovem que depois foi constatado que tinha problemas mentais. O presidente do Paraguai substituiu a Virgem de Cacupé por uma outra e levou a original para ser restaurada. E a comunidade paraguaia se organizou e construiu uma capela para poder recepcionar e proteger a Virgem de Cacupé. Uma praça tem um papel muito importante para a sociedade, porque ela é um palco das manifestações culturais, é um local de encontro nas datas festivas, mas acima de tudo, é um local que traz vida, quando bem cuidada e protegida, traz vida a toda uma região. É um ponto de encontro para os jovens, para as crianças, para os idosos. uma praça bem cuidada, arborizada, com espaço de convivência, com recreação. Ela socializa os moradores. É um local que, quando bem iluminado, ela é utilizada desde a noite até as primeiras horas da manhã. Sempre tem gente na praça, usando para caminhar, as mães levando seus filhos para brincar nos parquinhos, as pessoas indo praticar atividades físicas nas academias de ar livre. Uma praça bem cuidada, traz vida e traz hábitos de vida saudável para as pessoas. Além disso, ela é muito benéfica para a saúde psicológica das crianças e dos jovens. A praça, ela é pública, ela é gratuita, é um local de encontro familiar. Eu acredito nisso. E diante de tantos benefícios e tantas ações possíveis numa praça, sempre é importante investir em praças públicas. É uma praça pública que traz dignidade, que valoriza as pessoas, que dá condições de melhor qualidade de vida com convívio. É nisso que eu acredito. Valorize as praças.